Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre trabalhar na região metropolitana de Curitiba. Aqui em Curitiba acontece um fenômeno que talvez alguns drivers não saibam e quem é novo com certeza não sabe disso. Os bairros mais afastados do centro de Curitiba e os bairros da região metropolitana eles têm um desconto de 15% na tarifa da Uber. Ou seja, quando o cara solicitar lá um trajeto de 5km que leva 15 minutos no centro de Curitiba ou em algum bairro ali próximo e solicitar a mesma coisa na região metropolitana esse valor vai ser 15% mais barato. Segundo a Uber, é para estimular esses passageiros a utilizarem o serviço, utilizarem a plataforma. O que eu acho, se está errado, se está certo? Não sei. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu não trabalho na região metropolitana. Ponto. Acontece às vezes de Paralcária, São José, Colombo, Piracuara, enfim, Fazenda Rio Grande. O que que acontece? As vezes você vai ficar lá, não tem um fluxo tão grande de passageiros, as ruas são bem piores, a região metropolitana, as ruas são poucas... Como é que eu vou me expressar melhor? Tem bastante ruas que não são asfaltadas, tem algumas cidades que são bem acidentadas, então é morro, é subida e descida só de terra. Vocês vão ficar lá, vocês vão sujar o carro de vocês, vocês vão ficar entrando em ruas terríveis e vocês vão receber 15% menos. Então, eu, quando vou para a região metropolitana, eu direciono o destino para Curitiba, ali no aplicativo, coloco no GPS algum ponto de Curitiba que eu vejo que é perto. Ah, se você está em Colombo, ali, dá para ir para o Cabral. Dependendo da região ali, meio que Itamandaré e tal, dá para ir lá para o... direcionar lá para o Shopping Miller. Onde mais? Ali para Pinhais, você direciona mais para o lado do Alto da 15, da Vitor Ferreira do Amaral, volta por ali, procura algum comércio, algum ponto ali de referência para vocês. Então, tenham pontos de referência aí nas bordas aí de Curitiba, na região metropolitana, vejam qual que é o deslocamento de vocês. Às vezes, vocês voltando aí, às vezes, 5, 8 quilômetros, gastando aí 1 litro, meio litro de gasolina, vocês vão se posicionar melhor e vão voltar a trabalhar tranquilamente na zona de conforto de vocês. Então, piazada, região metropolitana não compensa, não vale a pena. Só compensa, única e exclusivamente, se você mora naquela cidade da região metropolitana, você conhece bem as ruas e você quer ir para lá, para a região metropolitana. Então, eu peguei um passageiro que era driver também, ele morava em Araucária e ele gostava de ficar só em Araucária e fazer a região de Araucária. A região metropolitana, dependendo dos horários, tem bastante dinâmica, dá mais dinâmica que Curitiba. Então, às vezes, aí, se está com uma dinâmica de 1.3, 1.2, compensa os 15%. Então, você vai ganhar a mesma coisa que uma corrida normal em Curitiba. E chega a dinâmica muito maior, mas também daí ninguém pede que o valor fique absurdo. Beleza, piazada? Sobre região metropolitana, é isso aí. Eu, particularmente, não gosto e não trabalho, mas cada um trabalha onde conhece, onde é a sua zona de conforto. Beleza, piazada? Tudo de bom para vocês. Recadinho de sempre. Se está gostando dos vídeos, deixa o like. Se tem alguma dúvida, deixa o seu comentário. Se quiser ser motorista Uber ou entregador Uber Eats, tem o meu link aí embaixo. Se quiser ser motorista 99 Pop, também tem o meu link aí embaixo, piazada. Se tiver com alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar vocês aí, quanto a esses temas que a gente conversa no canal, é só me chamar e que eu vou ajudar vocês com toda a minha disposição e bom grado. Beleza, piazada? Tudo de bom para vocês.